As ideias contidas na frase são absolutamente perfeitas e eu assino embaixo delas. Não fica muito forte a impressão de que o governo brasileiro buscou referência nazista para montar o seu programa, que é o principal, considerado pelo senhor, para a arte? Sim. E não dá a impressão de que o governo está se baseando em, por exemplo, um Estado nacionalista, conservador, talvez, nas artes? Sim. Não sei se o senhor concorda. Não sei como o senhor avalia a arte naquele governo. Um Estado nacionalista, um Estado conservador no campo das artes, sim, absolutamente. Se um regime que perseguiu os seres humanos, como a esquerda faz, também adotava esses dois princípios num dado momento da sua trajetória, porque na parte final da trajetória nazista só havia uma guerra e extermínio puro e simples, não havia mais coisa nenhuma em qualquer outro sentido. A similaridade para aí. Não há nenhum lastro, a similaridade para no âmbito nacionalista, no campo das artes e conservador e na busca por um ideal clássico. Muitas pessoas, Mateus, estão colocando sobre a trilha sonora do Richard Wagner. Eu escolhi a trilha sonora do Lohengrin, que é a última obra de Richard Wagner, na qual ele se converte ao cristianismo, inclusive, e que é uma obra absolutamente transcendente, que me revela a face de Deus a cada vez que eu a ouço. Do mesmo modo que está se associando a frase, a coincidência retórica da frase, da qual nós não sabíamos inicialmente a origem, com todo o ideário de extermínio de seres humanos, está se associando também agora o fato da minha escolha trilha sonora do Richard Wagner com a mesma coisa. Ora, se ouvir Richard Wagner é ser nazista, então nós estamos em maus lençóis. O senhor colocava no presidente Bolsonaro já para dar explicações? Conversei com o presidente hoje de manhã. Ele se convenceu? Se convenceu plenamente do que eu falei. O presidente me conhece, sabe que as minhas intenções são absolutamente nobres nesse campo. O presidente é um democrata em essência. jamais perpetrou nenhum ato em relação ao judiciário, em relação ao legislativo, embora a gente esteja sofrendo uma guerra por parte desses dois setores em relação a qualquer ação do governo, ou em relação à mídia também, jamais censuraria um jornal ou fecharia a imprensa de algum modo, o que não o impede de criticar e bater de frente com falácias que são propagadas pela imprensa em relação a ele, em relação ao governo dele, a família dele, etc. E falei, presidente, presidente, houve uma coincidência retórica nessa frase aqui. Nós fizemos uma ampla pesquisa sobre nacionalismo em arte, deram frases, a gente encaixou essas coisas, eu reescrevi o texto aqui e essa frase aqui tinha uma origem espúria. Mas as ideias contidas na frase são absolutamente perfeitas e eu assino embaixo delas, daquelas ideias. Depreender daí uma associação com todo o restante de extermínio de pessoas é ser absolutamente mal-intencionado. Obrigado. Tá bom.